Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu tô aqui pra falar uma coisa bem engraçada e na verdade preconceituosa ao mesmo tempo algumas pessoas estão vindo aqui no meu canal falar que ah, você não sabe falar, você se diz acadêmico mas fala dessa maneira fica aí que a gente vai entender qual é o meu papel aqui na rede social e o que é que eu tô fazendo aqui pra ajudar vocês Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo porque se deixar lá pro final, você esquece se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias e se você gosta do meu trabalho e quer me ver promovendo cada vez mais conteúdo aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal Pois bem, como diria Ariano Suassuna, né? Muita gente vem aqui ultimamente questionar que você quer ser acadêmico mas você usa uma linguagem chula, não sei o que Bom, primeiro que eu queria dizer que eu não uso uma linguagem chula, meu nobre eu utilizo uma linguagem popular Sabe por quê? Durante muito tempo a academia ficou lá na universidade olhando de cima pra baixo as pessoas que não eram intelectualizadas que não eram estudadas que não tinham interesse pela pesquisa e achava assim Ah, ela não quer estudar? Então é problema dela Eu sou erudito, eu estou na academia então que se dane as pessoas que não querem buscar o conhecimento Porém, eu, Carlito Neto, professor de história nordestino que gosta de comer macaxeira, cuscuz estou aqui hoje pra deixar claro pra vocês que a minha missão aqui é tentar converter o conhecimento que eu tenho é o conhecimento em história e agora também em ciência política já que eu vou começar a fazer uma pós-graduação em ciência política é tentar converter o meu conhecimento pra vocês e o conhecimento sobre os temas que eu consigo dominar na área de história, filosofia, sociologia e política de uma maneira mais simples em uma linguagem mais popular Eu não sei se vocês aí que não são nordestinos e criticam tanto a maneira que nós falamos aqui sabem? Um dos caras que tinha cadeira lá na Academia Brasileira de Letras chama-se Ariano Suassuna e que estourou no Brasil com obras literárias retratando a realidade nordestina Algumas pessoas percebem que eu começo às vezes o vídeo falando assim Pois bem, meu povo E eu falo assim porque o Ariano Suassuna cansava de falar nas palestras dele dessa maneira Pois bem Pois você entenda Pois sim Pois não Pois veja Ele falava sim E isso não tornou o Ariano Suassuna menos gênio Ao contrário Ele é um imortal na literatura brasileira Quem aí que está assistindo esse vídeo, por exemplo nunca assistiu o alto da compadecida E pra você, por exemplo que não entende a importância do que a gente está fazendo aqui Eu vou mostrar pra vocês duas coisas Vou mostrar duas reportagens apenas Uma vocês já devem ter visto na internet com frequência Não preciso nem estar falando tanto aqui Mas outra eu vou mostrar pra vocês aqui E vocês vão entender porque que o nosso papel aqui é importante No dia 25 de novembro eu gravei um vídeo mostrando que a Joyce Hasselman ela não tinha escrito o livro dela Dela Tores O escritor do livro dela foi um Ghostwriter que todo mundo já sabe quem é hoje que é o Pedro Zambarda do DCM, né? do Diário do Centro do Mundo E o Pedro Zambarda que é um militante da esquerda que também faz parte da resistência aqui ele foi o cara que escreveu o livro da Joyce Hasselman E antes que vocês comecem a pedejar o Pedro Zambarda ele é um escritor profissional recebendo pelo trabalho dele ele tem de executar o trabalho dele Por que que ele não vem a público, Carlito? falar que ele escreveu o livro? Porque o Gus Wright assina um contrato sobre algumas condições Dentre essas condições se ele divulgar que ele é o verdadeiro escritor daquela obra ele pode pagar uma multa ao contratante dele no caso a moça que não teve capacidade de escrever um livro chamada Joyce Hasselman E o que vocês precisam entender é que mesmo eu falando meu nordestês eu falando a língua popular eu consegui atingir a opinião pública Olha o que aconteceu aqui Eles não me deram crédito mas veja a reportagem aqui Vamos lá Primeira reportagem da Carta Capital Essa reportagem aqui tanto essa reportagem quanto a outra que eu vou mostrar aqui pra vocês foram publicadas muito depois do meu vídeo cerca de 15 dias 20 dias depois dos meus vídeos E tá aqui ó Livro da Joyce Hasselman escrito por Gus Wright é alvo de processo Como é que eu cheguei a esse livro? Tá aqui dizendo o livro delatores Vamos ler aqui o preço da reportagem Uma das deputadas mais votadas nas últimas eleições Joyce Hasselman filiada ao PSL de Jair Messias Bolsonaro responde a mais de um processo por fraude A jornalista tem um longo histórico de acusações por plágio desta vez por causa de um processo movido por um dos personagens citados no livro delatores Soube-se que o livro reportagem assinado por ela na verdade foi apurado e escrito por outro repórter ou seja Joyce Hasselman assina uma obra baseada em coleta de dados e análise e documentação que não passou por seu crivo Delatores trata-se de um tema delicadíssimo com implicações judiciais as informações prestadas por colaboradores premiados do âmbito da Operação Lava Jato Pra quem não sabe em novembro eu recebi um e-mail dizendo que a Joyce Hasselman tinha sido processada por um cara chamado Hermes Magnus foi o primeiro cara que denunciou os atos de corrupção que acabou originando a Operação Lava Jato e ele é um cara que foi lá de livre e espontânea vontade falar ele foi lá denunciar o esquema e ele foi colocado no livro como alguém que participava do esquema porque existe a diferença entre delator e colaborador e aí a Joyce Hasselman não aceitou tirar isso do livro e ele foi e processou ela nesse processo me foi enviado e lá eu descobri que quem escreveu o livro foi o Pedro Zambarda e mesmo a carta capital não me dando crédito ninguém na internet tinha falado sobre isso ainda e se vocês observarem o que eu falei aqui a reportagem foi feita aqui no site do carta capital no dia 18 de dezembro de 2018 ou seja muito provavelmente a carta capital viu o meu vídeo e acabou fazendo esse conteúdo essa reportagem a mesma coisa aconteceu com a revista Fórum livro de Joyce Hasselman sobre a Lava Jato é alvo de processo por fraude de acordo com essa reportagem de Vinícius Segala a carta capital livro reportagem titulado delatores assinado por ela foi escrito por outro jornalista aí aqui também tem a data da publicação que vocês podem estar vendo dia 18 de dezembro também né tá aqui vocês podem ler essa reportagem eu vou deixar o link na descrição desse vídeo mas olha pra vocês entenderem aí a importância do nosso papel aqui mesmo eu falando meu nordestês mesmo eu falando a língua do povo porque eu tô aqui pra falar a língua do povo eu não tô aqui pra tá rasgando português formal não eu tô aqui pra falar a língua do povo cabra pra poder falar a língua do senhor da senhora que não entende essa linguagem complicada que é a política termos que nem eu sabia até hoje não sei direito e que preciso consultar e quando eu descubro o que significa vou lá e falo da maneira que o povo quer saber essas duas reportagens que eu mostrei pra vocês mostram influência vocês viram recentemente agora a Damares Alves no site da Globo dizendo que os cientistas holandeses estavam falando sobre a Damares Alves que ela inventou também essa história de que cientistas holandeses estavam estimulando ou mandando as professoras estimularem as crianças sexualmente masturbando elas com oito meses de idade vocês não viram não né vamos ver aqui a reportagem rapidinho também tá aqui no site do MSN em vídeo antigo Damares diz que holandeses masturbavam crianças e gera polêmica no Brasil tem outro site aqui tem tem um site do Globo não sei se você é assinante mas pelo menos você vai ver aqui a manchete tá escrito aqui Damares diz que holandeses indicam masturbação de bebês a partir dos sete meses achou pouco também tem reportagem aqui do BOL o BOL também publicou reportagem holandeses se irritam com fala de Damares lá pais masturbam os bebês isso foi o que Damares disse agora sabe quem foi que falou disso recentemente no YouTube adivinha eu eu fiz uma pesquisa recentemente pra fazer um vídeo falando sobre o MEC e quando eu digitei lá MEC apareceu um vídeo da Damares escrito o MEC está destruindo as famílias brasileiras alguma coisa assim e eu cliquei pra abrir quando eu abri era ela falando esses absurdos desde que o governo estimulava sexo na escola masturbação na escola uso de crack isso ela falando até a ideia de que cientistas holandeses fizeram a pesquisa e disseram que as crianças tem de ser estimuladas sexualmente com oito meses de idade e mesmo esses jornais não me dando crédito eu tenho certeza absoluta que eles assistiram o meu vídeo sabe por quê? porque isso já aconteceu com outros jornalistas e com outros membros aqui da resistência eu não vou citar com quem porque eu não pedi autorização pra falar aqui sobre isso mas teve um membro que me falou esses dias sobre isso eu falei poxa, eu fiquei chateado porque tal meio de comunicação e tal meio de comunicação divulgaram tal coisa que eu tenho certeza que eles viram no meu canal e eles não me atribuíram crédito e aí essa pessoa falou pra mim Carleto, não esquenta não porque aconteceu a mesma coisa comigo Miriam Leitão recentemente em um dos programas que ela participa da Globo News reproduziu todos os meus comentários de um vídeo sobre um determinado tema no canal dela e também não me atribuiu crédito então pra você que acha que a gente não está sendo visto pra você que acha que a gente não tem relevância sinto muito pra você porque os meios de comunicação aparentemente demonstram outras coisas que não que vocês imaginam então eu queria dizer pra vocês que vou sim continuar aqui falando a língua do povo vou sim continuar aqui com o meu trabalho que é um trabalho extremamente sério e não é apenas porque eu quero mudar o meu país mas é porque eu quero que as pessoas aprendam efetivamente a cobrar a votar a questionar a duvidar vocês viram aí essa reportagem que eu mostrei canalzinho pequeno 80 mil seguidores tá aí BOL MSN Globo tá todo mundo assistindo a gente viu Nando Moura você que tá dizendo que a gente tá escondido que a gente tá com medo que a gente tá indo embora será que a gente tá com medo mesmo Nandinho vamos tentar mais aí o seu trabalho de terrorismo porque não tá dando muito jeito não Nando Moura não tá dando muito jeito não porque o seu trabalho tá fracassando a incompetência tanto sua quanto a do Caio Coppola do Felipe Moura Brasil só facilita o nosso trabalho porque a gente burra tá saindo em larga escala aí na internet por causa de vocês e a gente tá aqui pra combater esse antitelectualismo o obscurantismo e dizer pra você o seguinte querido não adianta vocês virem pra cá criticar questionar porque eu sou vacinado vocês acham que o comentário de vocês me deixa com raiva eu fico chateado às vezes porque as pessoas ofendem o nordestino mas não porque eu falo de uma maneira simples então eu queria dizer pra você aí que tá achando aí que eu vou parar ou que eu vou deixar de gravar vídeo ou que a resistência tá ruindo vocês estão atrasados porque a resistência tá cada dia mais forte e vocês nem imaginam nem imaginam o que espera por nós agora no ano de 2019 aguarde porque esse ano será um ano de muita luta mas um ano de muitas conquistas através do saber e do conhecimento tá certo? e eu vou repetir uma frase que eu disse há um tempo atrás aqui do Calcega que ela diz o seguinte eu não quero acreditar eu quero saber e eu acredito que vocês precisam fazer a mesma coisa agora parar de acreditar em tudo que o Nando Moura fala parar de acreditar em tudo que o Jair Messias Bolsonaro fala e começar a pesquisar pra saber porque acreditar sem saber é burrice tá bom? se você gostou desse vídeo já sabe o que faz comenta, curte, compartilha se inscreva no canal e lembre-se cabeça vazia é oficina para Bolsonaro fica assistindo os vídeos porque eu já fui